Agora, eu acho que nós estamos aí segurando um pouco, porque nós temos dois eventos bombásticos, nucleares quase, para usar um termo da moda hoje, que são, em primeiro lugar, a possibilidade de um crash nos Estados Unidos. O S&P está esticado até não sei onde e os Estados Unidos estão subindo a faixa de juros. Mas será que está esticado mesmo? Se a gente corrigir pela base monetária, o que entuplicou? O que entuplicou desde o início da pandemia? Está tudo de graça. Espera aí, você que me conta. Conta para mim. Espera aí, deixa eu tirar você daqui. O senhor corrige pela inflação oficial. A inflação oficial tem essa questão da senhoriagem. A senhoriagem come uma grande parte da base monetária. O certo era corrigir pelo aumento da base monetária, não é isso ou não? Se a gente corrigir pela inflação oficial, e a sua renda fosse a renda do seu bisavô, o senhor não tem dinheiro para comprar um celular nem um computador. Ele não subiu tanto, porque essa inflação é maior ainda. Se você puser essa inflação, daí esse cara aqui vai estar mais alto ainda. Não, mas se você corrigir pelo aumento da base monetária, que é várias vezes maior que a inflação, ele fica reto. Não entendo. A correção vai ser muito maior. Essa subida some. Quantas vezes aumentou a base monetária do Brasil? Você que está nos assistindo. Eu sou um analista técnico. Agora em setembro, vou fazer 45 anos desde o meu primeiro contato com o Seminário Internacional de Análise. 45 anos. Nunca eu pensei nisso que o Renato está falando. Renato, para de complicar minha vida, cara. Pelo amor de Deus. Eu sou um dos poucos caras no mundo que indexa o S&P e o Dow Jones. Tem o gráfico do Dow Jones desde 1913. Mais um produto para o senhor oferecer. Mais um produto para o senhor oferecer. Cara, agora você vem aqui com... Vou pensar, hein? Ô, Mário, vamos achar o índice da base monetária. Vamos indexar o S&P pela base monetária. Pode ser M1, M2. O M2. Nota aí. O Renato está dando trabalho para nós aqui, para a gente ver esse gráfico aqui. como é que ele vai estar aparecendo, esse gráfico aqui. Como é que ele vai estar aparecendo? O Renato está dizendo... É, porque sabe o que acontece aqui? Quando a gente tira a inflação, olha o que acontece com esse cara que caiu aqui. Quando a gente tira a inflação, que é esse cara aqui, aquela queda fica reta. Está certo, Renato? E na hora que você tirar o aumento da base monetária, vai subir, não é isso? Na hora que você tira a inflação, esse cara sobe. Esse cara sobe em relação a esse aqui, olha só. Que é esse cara aqui. Esse aqui subiu, esse aqui subiu em relação a esse aqui. Então, o que o Renato está falando é que, se a gente fizer pela base monetária, esse processo tudo aqui de trás vai subir, porque, na verdade, você vai pegar esse topo aqui e vai dividir pelo índice de inflação. Pelo quantos dólares existiam isso? Você vai dividir pelo índice de inflação de 1928 e vai multiplicar pelo de agora. Em termos de aumento de base monetária, isso aqui é muito mais do que o CPI, que é a inflação do preço ao consumidor, que é o que eu estou usando para tirar essa inflação. E se o senhor quisesse o terceiro produto, podia ser a base monetária e PIB. Base monetária e PIB. Porque, tipo assim, se a base aumentou e aumentou a riqueza, a riqueza por cabeça também, não é isso? Uma base monetária, você consegue fazer uma análise de 20, 30 anos. A partir disso, na hora que você pega a base monetária, você está comparando o percentual da riqueza do país nesse mercado. Eu vou fazer isso. Eu estava dizendo o seguinte, que são dois eventos aí, você está questionando talvez se o S&P tem condições de cair para caramba. Mas eu posso te falar uma coisa. No independente de qualquer coisa, Renato, o cara que, em valores reais, de 2008 para cá, sobe 324, numa economia cuja taxa de juros é 0,25... Mas aumentou quanto o número de dólares? O número de dólares aumentou muito mais do que 300%. Aumentou mais do que o dobro. Quanto aumentou? Bota aí M2, como é que chama? Dólar, M2, aumentou cinco vezes. Cada gestão aí mais do que dobrou em quatro anos. Sei. De maneiras que, eventualmente, o negócio está reto e pode subir mais, na sua opinião. A Bolsa de Valores americana. Se os caras continuarem imprimindo dinheiro, dobrando a quantidade de dólares a cada dois, três anos, em dólar sim, em termo real não. Se continuarem imprimindo dinheiro, a inflação, a hiperinflação, vai comer aí, semana que vem. Vai bater, já está batendo, né? E nós sabemos que é a inflação, né? Quantos anos você tem mesmo, Renato? 40, né? 40. Peguei várias moedas. Em 86, você tinha, portanto, 30 vezes. Você tinha 10 anos em 86, cara. Não, 5? Você tinha 5 anos em 80. Você não viu a inflação aqui no Brasil como eu vi. A inflação, assim, chegou, cara, você não tira mais. Não, eu vi a máquina remarcando. Eu ia com minha mãe, a gente tinha que pegar rápido. Não tinha negócio de pesquisar, que se você saísse para voltar, o preço era outro, né? Era outro preço e a inflação está aí. Todo mundo indexa tudo, começa a indexar em índice de inflação. O aluguel aumenta para caramba. Trata de alugar agora, porque naquele meio vai ser muito mais caro. O governo da Venezuela. O seu salário, você tem que acertar com os seus patrões de corrigir, muito bem corrigido, porque senão vai ter... Gatilho salarial. Gatilho salarial, que gera o aumento automático da inflação no mês anterior.